Fala pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Batendo Mapa, a sua informação sem enrolação e aqui o fluxo atualizado para você todos os dias. Estrangeiros compraram 93 milhões, quase 94, 93,9 no último pregão do mês de julho, encerrando dessa forma o primeiro mês positivo em 3,552 no ano. O fluxo ainda permanece negativo em 2024, em 36,570, mas esse mês de julho foi o primeiro no azul. Boa notícia. Bom, não é boa notícia o comportamento dos mercados hoje, mas poderemos ser beneficiados de uma possível recessão nos Estados Unidos. Vamos lá. O receio de que a economia dos Estados Unidos possa estar desacelerando rápido demais foi reforçado hoje por dados que mostraram um ritmo de criação de empregos abaixo do esperado em julho e uma queda inesperada nas encomendas à indústria também em junho. Isso e o aumento da taxa de desemprego aumentaram o medo de recessão da economia dos Estados Unidos e transformaram em altíssima a aposta de um corte de juros em 0,50 pontos basis em setembro. Antes, a expectativa era de uma redução de 0,25. As taxas dos treasores despencaram após os dados, atingindo os menores níveis desde 2023 na ponta curta. E puxam para baixo também as taxas dos nossos contratos DIs, que eu já vou mostrar aqui para vocês na tela. As bolsas em Nova York caem com força e o Ibovespa também recua, operando abaixo de 127 mil pontos sem conseguir escapar da contaminação negativa no mercado externo. O índice até chegou a resistir à piora das bolsas americanas por causa da perspectiva de juros menores, mas acabou sucumbindo. O dólar cai no exterior em relação a outras moedas fortes e em algumas de países emergentes como a nossa. A gente pode ver aqui o nosso dólar agora trabalhando com... Cadê o dólar? Aqui na minha tela, 0,64 de queda, 5,73 e 35. O índice futuro trabalhando com 1% de queda, 126 e 400. E o Avista sustentando, tentando segurar pelo menos esses 126 mil pontos caindo 1%. Bom, ações vale trabalhando abaixo de 60 reais, caindo 1%, mesmo com minério de ferro, trabalhando em alta subiu mais de 2%, petróleo caindo mais de 3% e a Petro até que caindo 2,5% parece que está segurando também essa queda maior. Poderia estar sentindo muito mais, mas vem se sustentando aí do jeito que pode. Caindo 2,5% e 35,92 e aqui, como eu falei para vocês, as nossas taxas de juros. Olha só, gente. Olha o tombo das nossas taxas de juros. O miolo da curva, né, que a gente olha o 28, 29, 31, janeiro 27, agora tocando na mínima 2,5% de queda, né, sendo também contaminado pela queda dos thresholds americanos. E tudo isso, gente, tudo isso porque o fantasma da recessão americana voltou a aparecer num momento que ninguém contava com isso, tá bom? Então, vamos ver quais serão os próximos passos, né, os comunicados principalmente dos dirigentes do FED em suas entrevistas para ver se a gente consegue trazer alguma pista, tá bom? Eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima, um ótimo final de semana, um bom tempo em família e vejo vocês na segunda. E não se esqueça, vamos em frente, sempre!